Há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no Cineolho com uma lista de filmes sobre o neoliberalismo e, como prometido, chegou a hora de fazer a parte 2 dessa lista, só que dessa vez apenas com documentários. Meu nome é Gustavo Rego e esse é o Cineolho. A Corporação, filme de 2003, dirigido por Mark Arquibur e Jennifer Abbott. O argumento central desse filme é de que as corporações agem como se fossem psicopatas que não se sentem culpados pelos seus crimes e não são punidas por eles. Esse é um filme de denúncia, ele vai pegar várias empresas famosas, vai pegar, sei lá, Bung, Cargill e vai mostrar absurdos que elas fizeram ao longo da sua história e como elas não foram punidas por isso. É um comentário bem forte emocionalmente, ele contagia a gente pela indignação. E o curioso é que ele até dá a voz pro outro lado, ele coloca representantes dessas corporações pra falar. Mas não quer dizer que o filme seja isento, porque na forma como são colocadas essas declarações, no contexto geral do filme, dá bem pra gente ficar indignado com essas declarações. É quase como se elas fossem cínicas, sabe? O cinismo de alguns caras é tão grande que sem brincadeira, se aquilo fosse armado, ia parecer bizarro demais, sabe? A gente ia estranhar, ia achar caricato. E esse filme, apesar de ele ter quase três horas, ele é bem agradável de assistir, ele é empolgante, ainda que dramático, ainda que triste em muitos momentos, mas ele é interessante de se assistir. Ele faz um uso muito bom de imagens de arquivo, principalmente de propagandas antigas, dos anos 50, que dão um tom meio irônico pra algumas passagens. O ponto fraco é a parte de conceituação sobre o que é uma corporação e a reconstrução histórica. Então, a justificativa de por que esse problema que o filme denuncia estaria acontecendo. Uma prova disso é que em nenhum momento é usado o termo neoliberalismo. Então, é, por exemplo, um conceito que teria sido muito importante pra entender o fenômeno que ele tá descrevendo ali. E o filme termina com uma mensagem otimista, uma mensagem chamando a gente pra agir, né? Pra militar, e ele mostra como isso pode dar resultado. E é muito legal, porque tem uma fala do Michael Moore, em que ele diz assim, que ele fazia filmes com a esperança de que aquilo despertasse indignação em outras pessoas e, eventualmente, elas fossem à luta. Ele diz, os capitalistas riem de mim, eles não acham que isso vai ter esse efeito, mas eu faço meus filmes porque eu espero que isso aconteça. E eu fiquei emocionado de assistir isso, porque eu assistia muito Michael Moore quando eu era adolescente. A Corporação foi um filme que eu assisti também quando eu era adolescente. E foi muito importante pra eu me convencer a depois virar militante. Então, quando eu assisti o Michael Moore falando aquilo, deu muita vontade de, tipo, entrar na tela e falar, sim, cara, realmente, esse teu trabalho tem esse resultado e eu sou prova viva disso. Não, que fofo. Nossa, você assistia muito Michael Moore. Na escola, você assistia? Sim, muito. Do professor postado. Não, meus professores não passavam, mas eu assistia. Meu professor era um perigo. O Cerco, a democracia nas malhas do neoliberalismo. Filme de 2008, dirigido por Richard Brulé. Brulé, não sei como é que fala o nome do cara. Esse filme tem um estilo bem minimalista. Ele só mostra trechos de entrevistas em preto e branco com vários intelectuais que são só repetidos de vez em quando por algum letreiro com alguma frase ou um parágrafo bem marcante e uma trilha sonora de fundo dramática. Esse é o único momento que tem algo mais dramático, porque mesmo os trechos da entrevista, eles são longos. Então, não é um corte dinâmico como se várias pessoas estivessem conversando ao mesmo tempo. Bom, eu entendi a concepção minimalista do diretor, mas para falar a verdade, eu não gostei muito. Achei um uso pobre das possibilidades que a linguagem do cinema no documentário tem à sua disposição. Eu acho que o legal de um documentário é não só a gente ouvir, aprender, como se estivesse assistindo uma aula, mas fazer com que o uso da linguagem desperte determinadas emoções na gente, que vão além de simplesmente ler um texto que fala de uma maneira mais fria sobre aquele assunto, que nem eu falei sobre o filme passado, como aquele filme realmente me encantou, me emocionou e depois me fez querer agir para fazer alguma coisa. Mas é o filme que fala mais profundamente sobre o que é neoliberalismo. Então, se você quer encontrar uma referência para entender o que é neoliberalismo e for escolher apenas um filme dessa lista para assistir, com certeza vai ser O Cerco. Essa seleção dos vários trechos, dos vários especialistas, é uma verdadeira aula sobre neoliberalismo com alguns dos melhores mestres que existem a respeito. Capitalismo, uma história de amor, filme de 2009, dirigido por Michael Moore. Nesse filme, ele faz uma investigação sobre as causas e as consequências da grande crise da Bolsa de Valores que aconteceu em 2008. Em síntese, ele mostra como que as políticas neoliberais levaram à desindustrialização dos Estados Unidos, que por sua vez levou à desregulamentação financeira, que por sua vez levou ao aumento da desigualdade, que por sua vez gerou crise econômica, a subserviência do Estado e mais crise. O Michael Moore é, na minha opinião, um dos melhores documentaristas do mundo, talvez até de todos os tempos, porque o cara conseguiu realmente criar um estilo muito próprio, criar uma personalidade muito específica. Ele usa muito bem a ironia, ele faz aquelas performances na rua, ele usa muito bem a trilha sonora para criar certas sensações, para criar certos momentos irônicos, a montagem dele, a forma como ele usa arquivos, é também muito inteligente, ele lembra de momentos, ele encontra certas propagandas, certas coisas que são muito típicas. De novo, se fosse encenado, a gente ia achar que era exagerado. Sem falar que ele tem um texto muito inspirado, muito perspicaz, e ele tem um apelo dramático muito forte também. E muita gente até pode dizer que, portanto, ele é apelativo. Eu acho que não, porque ele não mostra nada que não seja a mais pura verdade. Então, não é que é apelativo, é que a verdade é dura mesmo. Mas tem os seus problemas também. O Michael Moore, ao contrário do que muita gente pode pensar, ele, apesar de ser um cara que realmente é contra o capitalismo, ele mistura referências ideológicas, que são tanto quanto ambíguas. Então, ele mistura um discurso socialista com coisas liberais e até com um argumento religioso. Essa, para mim, é a pior parte do filme, porque ele apela para uma questão religiosa de um jeito que eu acho um pouco tosco. E essa limitação ideológica do Michael Moore se reflete em alguns problemas políticos. O Michael Moore, via de regra, ataca bastante os republicanos, mas passa um pouquinho de pano para os democratas. Então, nesse filme, ele até fala do Bill Clinton, mas fala muito rapidamente e ele desce o pau no George Bush, porque o George Bush aprovou um pacote de ajuda aos grandes bancos no valor de 700 bilhões de dólares. O que, de fato, é motivo para se indignar mesmo. Acontece que, pouco tempo depois, o Obama aprovou um pacote de socorro aos bancos ainda maior. Está certo que quando o filme foi feito, o Obama ainda não tinha feito esse pacote de ajuste. Mas demonstra como talvez tenha sido um erro ter exaltado tanto o Obama e ter descido tanto o pau somente do George Bush nesse filme. Sem falar que ele tem um certo gosto para criar uma visão meio conspiracionista, como se todo mundo estivesse conspirando, combinando, para produzir efeitos de uma forma muito previsível, muito planejada. O que é tosco, na minha opinião, não é assim que a coisa funciona e pode levar a algumas concepções equivocadas. Ele não chega a afirmar isso muito diretamente, mas ele sugere isso. O capital no século XXI, filme de 2021, dirigido por Justin Pemberton. O filme foi baseado no livro de mesmo nome do economista Thomas Piketty. Nesse filme, ele faz uma breve síntese da história do capitalismo e destaca principalmente o vertiginoso aumento da desigualdade nas últimas décadas. Esse filme faz um uso muito interessante dos arquivos, tanto documentais quanto encenados, ou seja, de filmes de ficção que encenam fases anteriores do capitalismo. E ainda que não seja um documentário que fale diretamente de questões culturais, pelo uso desse arquivo, ele acaba favorecendo uma certa leitura, interpretação sobre a moda, sobre a cultura neoliberal. Isso pela forma como ele pega imagens de redes sociais, trechos de músicas e coisas desse tipo. Mas eu tenho uma discordância em relação ao Piketty. Na minha opinião, ele tem uma visão romantizada demais do período histórico que alguns conhecem como os 30 Gloriosos, que seria a época de maior ascensão da história do capitalismo, entre o final da Segunda Guerra Mundial até o final dos anos 70. De fato, esse foi um período em que, nos países centrais do capitalismo, o Estado cumpriu um papel mais ativo na economia, garantindo pleno emprego, acesso a direitos sociais básicos, enfim, uma série de coisas que garantiam uma vida digna para quase todos os trabalhadores. Mas, olha só o que eu falei. Nos países centrais do capitalismo, nos países do chamado terceiro mundo, essa vida maravilhosa dos 30 Gloriosos nunca existiu. Ou seja, para usar uma expressão do Lenin, essa aristocracia operária dos países centrais só pôde viver dessa forma porque continuou havendo muita exploração na periferia do capitalismo. Sem falar que ele trata o surgimento do neoliberalismo como simplesmente uma política malvada que acabou com esse momento perfeito aí que existia nos 30 Gloriosos. Quando, na verdade, eu entendo que o próprio arranjo da economia keynesiana, esse estilo de economia, de política econômica que prevaleceu nos 30 Gloriosos, ele tinha contratações internas que levaram à sua crise e levaram à emergência do neoliberalismo. Esse modelo keynesiano-fordista gerou uma inflação descontrolada que, para responder, só havia duas formas. Ou se radicalizava ainda mais a socialização da economia, de modo que talvez já nem desse mais para falar que era capitalismo, e a partir disso surgiu o socialismo, ou precisavam adotar as reformas neoliberais. E, obviamente, o que a elite mundial optou foi pela segunda opção. Então, ele trata o neoliberalismo e a desigualdade como coisas externas ao capitalismo, não contradições que são intrínsecas ao próprio capitalismo. E é por isso mesmo que ele propõe uma saída política que, na minha opinião, é bastante ingênua. Como se fosse possível voltar àqueles áureos tempos de um Estado interventor que garante direitos para todos e reduz desigualdade, blá, blá, blá. Privatizações, a distopia do capital. Filme de 2014, dirigido por Silvio Tendler. Esse filme trata das privatizações que aconteceram principalmente nos anos 90, no governo do Fernando Henrique Cardoso, que foi o maior processo de privatizações do mundo naquela época. Ficou atrás somente das ex-repúblicas socialistas. Então ele denuncia as consequências sociais, ambientais e até morais de se vender o patrimônio público brasileiro. Bom, de um ponto de vista formal, esse é sem dúvida o filme mais fraquinho. Ele é basicamente um telejornal. São só ali entrevistas, imagens de arquivo de jornal, uma narração explicando o que está acontecendo. É uma matéria do Fantástico, só que de esquerda e maior. E é também uma visão mais panorâmica, de denúncias sem muito aprofundamento. Mas, se você não conhece essa história, ali tem muita informação importante para refletir. E eu fiz questão de trazer aqui na lista também para ter um olhar brasileiro sobre o neoliberalismo, que muitas vezes isso é comentado como algo do ponto de vista dos Estados Unidos somente, quando na verdade é um fenômeno mundial que afeta principalmente, ainda mais, os países do terceiro mundo. A privatização das grandes mineradoras é a privatização de parte do nosso território. Quer dizer, territórios controlados, pela Vale do Rio Doce, por grandes empresas mineradoras, hoje são distritos privados. E tem a dimensão da perda de elementos fundamentais da soberania nacional transferidos para o setor privado e, em boa parte, setores internacionais. O Fundo do Ar é Vermelho, filme cuja primeira versão é de 1977, mas depois tiveram várias versões nos anos seguintes, todas dirigidas pelo Chris Marker. Esse filme não é exatamente sobre o contexto do neoliberalismo, mas sobre o contexto imediatamente anterior. Ele fala sobre a situação da esquerda na agitada conjuntura do final dos anos 60 e os conflitos entre as várias frações, os estalinistas, os social-democratas, maoístas, nova-esquerda, guerrilheiros, foquistas e etc. O filme começa com uma cena do encoraçado Potenkin, um filme que foi feito num contexto um pouquinho depois da Revolução Russa. Começando com essa cena, ele está fazendo um paralelo entre a conjuntura que levou à Revolução Russa com a conjuntura que levou ao maio de 68. Com isso, ele está lembrando a citação do Marx no 18 Pro Mário de Luís Bonaparte, em que o Marx diz que a história se repete, por assim dizer, duas vezes. Na primeira vez como tragédia e depois como farsa. Então, ao construir esse paralelo baseado na argumentação de Marx, é como se o Chris Marker estivesse dizendo que a Revolução Russa foi a tragédia, ou seja, foi o fenômeno original, o mais elevado, e o que estaria acontecendo nos anos 60 seria a farsa, ou seja, uma tentativa de copiar aquele projeto, mas numa versão não tão elevada. Então, assim como a conjuntura dos anos 10 levou à Revolução na Rússia e vários outros países do leste europeu, essa conjuntura dos anos 60 levaria à reação neoliberal. Então, fiz questão de colocá-lo aqui nesse vídeo porque justamente ele mostra a derrota histórica da classe trabalhadora que, na minha opinião, é o fator central para o surgimento do neoliberalismo. E ele faz tudo isso numa linguagem muito lírica, ele não está só passando informações, ele tem um tom até meio poético na forma como ele comenta as coisas, como ele mostra as imagens de arquivo. Tudo isso fez com que esse filme me tocasse muito profundamente, porque para quem se identifica com a luta histórica da classe trabalhadora, ver essa situação toda, ver o que aconteceu no final dos anos 60 e como a classe trabalhadora foi derrotada naquele processo, faz a gente sentir muita tristeza, muita frustração. Mas é como uma vez eu conversei com o meu amigo Charles Rosa, falando que quando a gente lê história, muitas vezes a gente fica com aquela sensação de vários projetos legais que poderiam ter acontecido, vitórias políticas que poderiam ter acontecido, mas não aconteceram. A gente fica com essa sensação de frustração e a gente fica pensando, putz, e se tal revolução tivesse sido vitoriosa? Mas foi ele que me apresentou o texto do Walter Benjamin, em que ele fala que é preciso escovar a história a contrapelo, ou seja, vingar os derrotados do passado. E nesse ponto também, o filme traz uma reflexão muito legal. Ele mostra uma floresta onde existiam vários lobos e todo dia caçadores saiam para matar os lobos. E mesmo depois de muitas décadas, ainda havia lobos. Acho que é importante a gente se apegar a essa metáfora para sobreviver aos tempos neoliberais. Por último, The New Corporation, The Unfortunately Necessary Sequel. Eu estou falando em inglês aqui, não é para me exibir, é porque esse filme não tem tradução em português. Mas uma tradução livre poderia ser A Nova Corporação, uma continuação infelizmente necessária. Filme de 2020, dirigido por Joel Beckham e Jennifer Abbott. Como você pode ter percebido pelo nome, ele é uma sequência do primeiro filme que eu falei nessa lista. Ele não só atualiza as discussões que foram feitas no primeiro filme, como ele trabalha elementos que estavam faltando ou que tinham ficado muito superficiais. Por exemplo, o grande poder das empresas, das redes, das big techs, do tipo Google, Facebook, etc. As privatizações e a questão da responsabilidade social, aquela imagem positiva que as empresas querem construir para si mesmas. Acaba então que ele acaba sendo um pouco daquele aprofundamento que eu falei que estava faltando no primeiro filme. Nesse filme aqui, a montagem abre mão um pouco dos inserts de propagandas e ele se atém mais ao estilo Talking Heads, que é esse modelo mais tradicionalzão de documentário mesmo, de só alguém falando com a câmera e de vez em quando só algumas imagenzinhas de arquivo. Então, no geral, ele é um filme mais convencional, menos criativo do que o primeiro. Mas ele continua sendo um filme que tem muito ritmo, tem uma montagem bem dinâmica, ele ainda usa imagens que são muito impactantes, algumas até meio fortes, assim, meio chocantes. E ele usa algumas convenções que surgiram agora na linguagem da internet e ele se apropria muito bem. E o interessante é que, apesar de infelizmente ser necessária uma sequência, eu senti que na parte em que ele quer mostrar as alternativas, as formas de resistência, ele encontrou elementos muito mais concretos, exemplos mais concretos de mobilizações nesse sentido, o que me deixou um pouquinho feliz. Apesar do filme, na minha opinião, em alguns momentos ser um pouco ingênuo, ele aposta muito em certas alternativas eleitorais, em certas vitórias de partidos de esquerda, partidos e candidatos de esquerda, e ele exagera um pouco isso, como se aí estivesse a grande esperança. Quando, na verdade, eu sou um pouco cético em relação a esse potencial das eleições, particularmente. Acho que a eleição, de fato, é importante, mas dentro de um processo maior. E o filme pesa um pouco demais nesse aspecto, na minha opinião. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista, espero que vocês aprendam bastante com esses filmes. Se tiver outras indicações de filmes, por favor, deixe aqui nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, já aperta o like aqui embaixo, compartilha com seus amigos para ajudar o Cine Olho a chegar em mais gente. É isso, gente. Muito obrigado. Esse foi mais um Cine Olho. Analisando Filmes, Interpretando o Mundo.